Olá meus queridos amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, 500 dias de dicas de Linux, tutoriais e sugestões para vocês Hoje vou dar uma dica rápida para vocês É um programa que eu descobri outro dia na internet Que ele gera GIFs da sua tela Ou seja, em vez de você gravar a sua tela, gerar um MOV, um MP4, um AVI que é muito grande Ele gera um GIF, é interessante Vou mostrar aqui para vocês Primeiro se você estiver usando por exemplo o Debian ou o Ubuntu Você pode dar um apt-repositório Depois você dá um apt-get-update Depois você dá um apt-get-install-pick E aí depois de você instalar o pick Você pode rodar ele, vamos rodar ele aqui Vou rodar ele aqui Quer ver? O que ele vai fazer? Funciona assim, a área que ele cobre É a área que ele vai gravar Você pode botar ele na tela toda Ou você pode gravar só uma parte Quer ver? Eu vou gravar uma parte que vai ficar aqui nesse caminho aqui Está vendo? Vai ficar Só para vocês entenderem Ou então eu posso fazer assim Entendeu? Pronto Quando eu clicar aqui em Record Ele vai começar Tá? 3, 2, 1 Gravando Aí está fazendo Tá? Está gravando a tela e tal Quando eu der um stop Ele vai gerar um arquivo Tá? Save Só está um pouquinho carregado aqui Porque na verdade Estou rodando um gravador E mais um pick Vamos lá Ele terminou Salvou Quando ele termina ele manda Diz que salvou Vou fechar ele aqui E vou abrir esse GIF Deixa eu abrir aqui um browser Para mostrar para vocês Porque às vezes o browser É até mais fácil para carregar o GIF Home Meu usuário O GIF aqui que ele gerou Viu? Esse aqui é o GIF que ele gerou Você vê que assim O GIF ele perde um pouco de resolução Assim na parte de imagem Mas é buscado Mas essa parte daqui Ficou perfeita do shell Tá vendo? Né? Ou seja Vê se você quer botar algum comando Quer fazer algum tutorial E o GIF o tamanho dele é muito pequeno Tá bom? Essa foi a dica de hoje Use o comando gpick Se gostou Dá um joinha Se não gostou No curto Deixe seu comentário Se inscreve no canal Convida um amigo E deixe uma sugestão aqui Até amanhã pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau